Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, bom dia para você que está vendo a gente lá de São Luís do Maranhão, vendo pela UTV Ufima, também o pessoal que está vendo a gente pela PopTV lá em Porto Alegre e Sobradinho, um grande abraço para vocês e hoje a gente vai falar bastante das negociações salariais, vamos também falar sobre o Haddad e talvez o possível corte de gasto a esse pacote que ele está procurando, vamos falar do Drex hoje, essa nova modalidade aí de moeda digital, então a gente vai explicar tudinho isso para vocês, mas antes de tudo isso, eu vou passar a palavra agora para o Presley, que ainda está aqui com a gente aí, Presley, bom dia para você, tudo bem? Bom dia André, bom dia para a nossa audiência, estou aqui mais um dia com vocês, penúltimo hein gente, então só fico aqui até amanhã, viu, quem gostou bem, quem não gostou bem também. Hoje a gente vai conversar sobre várias coisas e também sobre financiamento da caixa, que vai acontecer algumas mudanças ali sobre o formato, principalmente de acesso aos imóveis e vamos começar com a nossa agenda, porque hoje tem algumas coisinhas ali que vão acontecer de importante para a gente. Exatamente, antes de tudo o que aconteceu aí, tivemos o balanço da TSMC, a grande empresa de semicondutores da Ásia, que obviamente também deu uma balançada no mercado asiático, que vai ser o próximo tópico aí que a gente vai falar, antes da abertura de mercado, você teve aí 5 horas da manhã, a pessoa acordou cedo lá na FGV lá, porque você teve a divulgação do IPC de outubro aí pela FIP aí da segunda quadrissemana, às 5 e 15 da manhã, os dirigentes do Banco Central da Europa, Elizabeth Macau fala por vídeo aí em evento da KPMG, a balança comercial da zona do euro foi divulgada às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã também foi divulgado o CPI e o CPI núcleo, ou seja, a inflação e o núcleo da inflação da zona do euro aí em setembro, na Itália, 6 e 45 da manhã, a própria Elizabeth Macau, que falou também por vídeo pré-gravado em evento da KPMG, participou de um painel aí sobre conferência, uma conferência sobre perspectivas financeiras regulatórias aí de 2024 aí na Itália, 8 horas da manhã aqui no Brasil, saiu IGP-10 aí de outubro, também saiu IPCS das capitais brasileiras de outubro, segunda quadrissemana, a gente também tem uma próxima parte aí da agenda aí que fala sobre as 8 horas da manhã, nosso grande parceiro aí em relação à taxa de juros aí, que sempre disputa com a gente o primeiro lugar, segundo, terceiro, está sempre no pódio, né, medalhista, a Turquia vai fazer a sua divulgação de política monetária, ou seja, pode ser que a gente perca essa vez aí o segundo lugar da Turquia, passe a gente, vamos torcer muito aí para a Turquia conseguir passar a gente em taxa de juros reais aí, às 9 e 15 da manhã a gente tem o BCE anunciando decisão de política monetária, às 9 e meia da manhã temos o Departamento de Comércio falando das vendas no varejo nos Estados Unidos, também 9 e meia da manhã o número de pedidos de seguro desemprego aí, na semana de 5 do 10 aí, até a semana de 12 do 10 aí nos Estados Unidos, 9 e 45 a zona do euro, Cristino Lagarde vai fazer uma conferência de imprensa, ela que é presidente do BCE, ou seja, do Banco Central da Europa, às 10 horas da manhã você tem a sondagem industrial do CNI aqui no Brasil, 11 da manhã o índice de confiança das construtoras pelo NAB nos Estados Unidos, meio-dia, estoque de petróleo aí nos Estados Unidos, a gente tem ainda mais agenda ainda depois disso aí, vamos ver, ainda temos agenda, hoje agenda repleta, presidente do Fed, Austin Gulsby, fazendo conferência aí na abertura aí de uma conferência aí nos Estados Unidos, meio-dia, 6 horas da tarde no Chile, divulgação de política monetária, a China divulgando o PIB do terceiro trimestre, isso aí vai abalar, então muita gente esperando sobre esse resultado aí às 11 horas da noite, também vendas no varejo, produção industrial, investimentos em ativos fixos em setembro aí às 11 horas da noite, depois do fechamento a gente tem algum, a gente tem dois balanços importantes para serem divulgados, Netflix e Western Alliance nos Estados Unidos, e você tem que durante o dia estar acontecendo a reunião do Conselho Europeu aí, então hoje uma agenda repleta, muito dado, mas muito focada fora do Brasil, né Presley? Pois é, acho que deixaram para fazer tudo hoje o que não fizeram durante a semana, né, porque hoje está recheado, a galera vai ter que trabalhar a beça, até porque está chegando o final de semana e todo mundo quer cestar, afinal de contas, mas as bolsas também mostraram para a gente alguns desempenhos e reflexo, obviamente, de tudo que estão falando por aí, inclusive por conta do que foi decidido agora há pouco no Banco Central Europeu de uma redução da taxa de juros, então a gente pode falar sobre a Bolsa Asiática também? Exatamente, né, a gente teve a divulgação aí da empresa manufatureira aí de semicondutores de Taiwan, né, não gosto de falar o nome, a Débora também odeia falar o nome disso, então a gente evita porque é um trava-língua absurdo, né, você tem então que lá na Ásia, né, a gente tem a notícia que a gente sugere para vocês todo dia para vocês saberem o que está acontecendo lá, então nos Estados Unidos a gente teve bons índices, mas na Ásia não foi bem assim, porque empresas de tecnologia divulgando aí índices que contrariaram, que foram abaixo do esperado, você teve aí também falas não bem recebidas aí do ministro das finanças da China sobre o setor imobiliário, então você teve um anúncio de mais de quase 4 bilhões aí de dólares para tentar recuperar os setores imobiliários chineses e mesmo assim o mercado achou pouco, então não foi bem recebido aí, acharam até um tanto abstrato, né, essas medidas divulgadas e o que aconteceu então foi que as bolsas na Ásia, principalmente as bolsas na China, né, tanto continental quanto Hong Kong tiveram uma queda, a gente está até aqui com o Hang Seng, que é o índice de Hong Kong aqui para vocês, mostrando aí essa queda aí de 1.03, a gente não colocou o Xangai composto, porque o Xangai composto a gente está vendo a semana inteira, né, mas também foi uma queda de 0.8%, então seguiu basicamente na mesma linha, né, então a gente tem justamente isso que está acontecendo, então os mercados chineses ainda bem preocupados aí sobre o que vai acontecer com a economia, lembrando que hoje saem os dados do PIB do terceiro trimestre da China, vai ter muito reflexo nas bolsas asiáticas durante essa madrugada, se decepcionar, pode ser que tenha novas quedas, se surpreender, pode ser que tenha um bom revertério aí, as bolsas voltem a subir, mas a semana aí foi marcada por muitas quedas nesses mercados, às vezes principalmente da China, né, porque os agentes lá não estão muito confiantes aí nessas medidas aí para conseguir fazer com que o PIB chegue a 5% esse ano, né, mesmo falando assim sobre aumento de gasto, aumento do espaço fiscal para incentivos aí na economia chinesa, né, lá não tem risco fiscal, então essa é a situação da Ásia nessa manhã, Presley. Pois é, pois é, né, bem complexa nesse sentido, principalmente se a gente está falando de ação imobiliária, né, então depende muito inclusive de todo o sistema, o ecossistema internacional, a economia precisa estar bem estabilizada para que o mercado como um todo possa responder bem também. Então isso, obviamente, vai refletir nas bolsas e como a importância da China frente principalmente como uma boa e grande parceira comercial, isso pode espelhar a gente aqui no Brasil também, né. Exatamente, né, isso daí provavelmente já deve ter algum reflexo aqui, principalmente minério de ferro, que deve estar embaixo lá nos mercados de DLM, mas o que está bom, Presley, são as negociações salariais esse ano. Toda vez que a gente fala de negociação salarial esse ano, a gente tem um bom resultado, beirando quase os 90% quase todo mês, sempre acima de 85%, esse mês foi de 89,2%, ou seja, a gente está aí numa ótima situação pró-trabalhador, né, o trabalhador está com um poder de barguém elevadíssimo, né, esse mês, né. A gente tem aqui um gráfico para mostrar para vocês como que está o resultado aí das negociações salariais, tanto no mês de setembro quanto no ano. No mês de setembro a gente tem 89,2% das negociações salariais sendo acima da inflação, 4,8% igual à inflação, ou seja, pelo menos 94% das pessoas que renegociaram seus salários nesse mês de setembro conseguiram pelo menos recompor a inflação dentro do seu salário, ou seja, não tiveram perda de salário real, enquanto 6% tiveram reajuste abaixo da inflação. Se a gente for pegar em termos anuais, ou seja, tudo que já aconteceu até esse mês de setembro, nesses nove primeiros meses do ano, 86,3% dos reajustes aconteceram acima da inflação e 10,3% igual à inflação. Então aí a gente já chega em 96,3% com 1,6% aí de reajustes pelo menos ocorrendo aí igual à inflação mantendo o poder de compra. O que que explica isso? Bem, a gente está com um mercado de trabalho muito bom, está faltando qualidade no mercado de trabalho, a gente sabe, a gente vai até falar sobre isso aí daqui a pouco na questão da caixa, porque isso daí também está resultando em queda do FGTS, porque está com muita informalidade. Sim, mas você tem aí que quanto você tem então que o desemprego está muito baixo, isso é ótimo, o custo para recompor o salário está baixo porque a inflação está baixa, você tem um aumento do salário mínimo em termos reais que força também que outras categorias exijam pelo menos um reajuste semelhante ao do salário mínimo, isso aí está melhorando bastante os termos de negociação. então é isso que a gente está vendo agora nesse momento, então um bom mercado de trabalho aquecido, o que faz com que exista um poder de barganha maior. Não está fácil, felizmente, para o empresário demitir um trabalhador e contratar outro no lugar, porque não tem tanta mão de obra assim, disponível no mercado para isso. Então é isso que a gente tem aí agora nesse momento, então uma boa situação no mercado de trabalho aí, refletindo nisso, e a gente vê também que setores mais sindicalizados conseguem melhores situações, por exemplo, a gente vê aí que a indústria tem o maior resultado nesse ano, acima de 88% dos reajustes que ocorreram na indústria resultaram em ganhos salariais acima da inflação, enquanto somente 78% no comércio, que é o ramo menos sindicalizado que a gente possui, resultaram em reajustes acima da inflação. Então mostrando que a organização trabalhista também é importante na hora de você conseguir seus direitos, conseguir melhorar seu salário, diferente do que a propaganda liberal fica vendendo para vocês aí, que é muito mais fácil você negociar diretamente com o seu patrão. Aí você negocia com o seu patrão, ele vai te dar duas opções, aceita o salário que eu estou te dando ou você pode ir para a rua. Então é basicamente isso que a gente tem, não é, Presby? Pois é, e o que você falou também é muito importante em relação à questão da informalidade. Porque quando a gente fala de informalidade, muitas pessoas veem até como uma questão de liberdade, trabalhar e ser o CEO de si próprio. Só que vale lembrar que esse tipo de reajuste, e quando a gente fala de reajuste acima da inflação, é que o seu salário não está perdendo o poder de compra ao longo daquele período. Então a informalidade faz com que as pessoas muitas das vezes percam esse incremento de renda real e passam a ter menos dinheiro, menos poder de compra. Então os dados mostram para a gente que há sim um aumento dessas renegociações acima da inflação, mas você aí de casa às vezes pode estar observando que talvez o seu salário não está sendo reajustado muito bem. E pode ser que não seja acima da inflação, acima do real esperado. E vale inclusive a gente pensar nesse ponto de que será que essa informalidade, será que esse aumento da informalidade, você acaba ficando desprotegido, pode também estar afetando o teu poder de compra? A resposta acho que é meio que óbvia, inclusive. E eu trouxe aqui também a minha informação de que é o nosso segundo melhor resultado do período histórico acima da inflação e dois setores econômicos que chamaram bastante atenção, que foi o setor de serviços e o setor da indústria, que naturalmente são setores que alavancam a renda das pessoas. E isso também vai desembocar em outra situação, que é na compra de bens mais caros. Então agora as pessoas compram mais eletrodoméstico, compram mais TV, geladeira, inclusive casa também, né André? Exatamente, é o nosso próximo assunto, porque a gente teve uma mudança na questão do financiamento de imóveis da Caixa. Então você vai reduzir a cota de financiamento de até 1,5 milhões a partir do 1º de novembro. E pelo que a Caixa está falando, agora você vai ter que dar pelo menos 30% de entrada. Antes estava em 20% de entrada nos imóveis, né? Agora você vai aumentar para 30%. Isso aí é resultado não só do aumento de demanda, que as pessoas estão procurando mais imóveis, as pessoas estão procurando comprar, financiar a sua residência, mas também de um problema estrutural na economia, que a gente vê que tanto as principais fontes de financiamento, que a gente, vamos dizer assim, que é a famosa poupança estoque, né? Que a gente chama. Ou seja, para você financiar algo de longo prazo, é diferente do que financiar algo no curto prazo. Porque no curto prazo você pode fazer o crédito, você não precisa de uma poupança física lá, dinheiro físico guardado aí. Por isso que o banco financia tão facilmente aí em até um ano, dois anos, cinco anos, por exemplo, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar um celular e tudo mais. Então, para isso, para não ter grandes problemas em relação a isso, você não precisa de um montante muito grande de estoque físico de dinheiro para isso. Mas quando a gente vai pensar em um financiamento de um imóvel, que são 30 anos, 35 anos, você precisa de uma poupança física. O que está acontecendo? Ao mesmo tempo que você está tendo uma queda também no FGTS, aí a gente também entra na questão do BNDES, porque o BNDES também está com falta de recursos dessa poupança física por causa de uma situação que tem os hacks aniversários, que reduzem o fundo de estoque de dinheiro do BNDES para conseguir fazer esses empréstimos, além da precarização que a reforma do trabalho está trouxe, então o maior número de informais e informais não tem FGTS. E a poupança, a poupança que a gente está falando, a poupança, a caderneta de poupança famosa, que aqui no Brasil a gente tem essa maravilha macroeconômica de que a poupança é sinônimo de duas coisas diferentes, a caderneta e também do estoque, isso daí acaba confundindo um pouco as pessoas. Mas a caderneta de poupança também está tendo um recuo, porque você tem opções melhores para você colocar o seu dinheiro, os bancos estão facilitando você comprar um CDI, você pode comprar um título público hoje, e isso aí está reduzindo também o estoque de poupança. E tudo isso acaba gerando o quê? Uma queda nesses fundos aí e uma dificuldade para a Caixa em financiar seus imóveis, né Presley? Pois é, a mudança vai acontecer da seguinte forma, antigamente eram 80% do imóvel que você conseguia financiar pelo sistema saque, agora muda para 70%, ou seja, você vai precisar de 30% de entrada, e isso vai dificultar, vai pesar um pouco mais no bolso do trabalhador como um todo. E já na tabela price é diferente, antes era 70%, mas agora vai ser apenas 50% do valor do imóvel, ou seja, você vai ter que colocar, ali o dinheiro na entrada, metade do valor desse imóvel. E como o André explicou, há um aumento de demanda nesse ano, de mais de 28%, Então, segundo a Caixa, são mais de 800 bilhões de reais em mais de 7 milhões de contratos que já estão em funcionamento. Então, óbvio, a gente precisa principalmente pensar que a casa própria é o sonho de boa parte dos brasileiros, é a conquista, né André? O objetivo de muitas pessoas de ter aquela segurança financeira, de ter o seu teto, de ter a sua casa própria, e isso, obviamente, precisa ser levado em consideração para as faixas de rendas também mais baixas. Justamente porque é caro e consome uma parcela muito grande e nem sempre as pessoas mais pobres vão ter 30% ou até mesmo 50% para dar aquela entrada. Então, para uma faixa de renda, talvez esse tipo de demanda seja realmente funcional, mas para uma parcela, talvez vai acabar ficando mais difícil de ter esse financiamento e um pouquinho mais distante do sonho da casa própria, né André? É, diferente do que alguns coaches falam, né, sobre isso, né, compre sua casa se você puder, tá? A segurança financeira de você ter o seu imóvel próprio aí é muito grande, né? Até porque senão você vai acabar virando meme daquela coisa do tipo, 11h59, não compre casa, alugue, aí depois de meia-noite, tour pela casa nova e a pessoa, tour pela minha casa nova. Não fomos esse tipo de pessoa aqui. Agora vamos falar do Haddad que quer cortar mais um pouquinho do orçamento, né? Tá fiando a tesoura ali naquele momento dele, né? Tá, porque o Haddad, ele tá... Ele não faz mais acenas, ele solta rojões assim para ver se o mercado gosta dele, né? O Haddad, ele tem o pecado de ser um membro do PT, então ele não vai conseguir esse aceno, o mercado não vai nunca comprar ele justamente por isso, mas numa nova tentativa aí de conseguir mostrar que está empenhado em realizar o equilíbrio fiscal das contas públicas, você tem aí um pacote que ele deve lançar junto com a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, postrando aí limite aos super salários, mudanças no seguro-desemprego, cortes aí em educação, saúde. O Lula não tá gostando muito. O Lula já falou, inclusive, aí sobre isso, que ele acha que não se... Que gasto em saúde e educação não é gasto em investimento, né? Então ele não é nada um adepto a isso, mas o Haddad, ele vai tentar aí fazer isso, porque segundo a fala dele, o mais liberal possível, a gente só vai conseguir ter uma melhora na qualidade da dívida, um espaço para redução da taxa de juros, se o governo fizer a sua parcela e caminhar para você chegar aí nesse déficit zero, conseguir superávit, e aí sim que vai ser possível você ter uma taxa de juros mais seduzida. Então, basicamente, o Haddad aí, comprando bem essa lógica liberal, né? Mas isso aí pode ter um efeito, né? É claro, todo mundo quer despesa, quer corte no super salários, no seguro-desemprego, obviamente que não. Então vamos ver onde ele vai cortar, vamos ver certinho esses anúncios aí, vamos ver para onde a corda vai cair, a gente já sabe que provavelmente vai cair na cabeça dos mais pobres, né? Porque o setor dos ricos, eles têm bastante influência na imprensa, né? Então não vai ser eles que vão ser mais cortados aí nesse momento, mas isso aí pode gerar, e dependendo do tipo de corte, pode gerar prejuízo para a economia, dificultar a trajetória de crescimento que a gente está vendo nesse momento, né, Presley? Pois é, e vale lembrar que essa proposta do Haddad, segundo ele, é uma intenção de modernizar o nosso sistema de gastos, é tentar fazer com que fique mais equalizado para essa busca incansável do déficit zero, né? Enquanto outros países estão nem aí para dar paçoca do déficit zero, e fica nessa questão principalmente, né? Agora já veio com uma questão falando sobre as emancipações das estatais, e aí que está um baita de um problema, que na minha opinião o Haddad acaba afunilando para a gente no sentido de opções, fica difícil defendê-lo, justamente porque ele está tentando se aproximar de um lado o qual não o elegeu. E isso acaba sendo perigoso, principalmente porque não há uma conversa com as bases. Por um lado, falam-se sobre a redução de alguns benefícios, a redução, por exemplo, da questão do benefício de prestação continuada. Sim, óbvio, existem fraudes em vários programas sociais que precisam, sim, ser combatidos. Mas, será que mexer no benefício de algumas pessoas, será que fazer cortes em saúde e educação, que segundo o governo Lula, não são gastos, mas são investimentos, será que isso é interessante para a economia de longo prazo? E aí que está um problema, que as bolsas, por exemplo, industriais, as bolsas empresariais, vários tipos de subsídios que são dados à torta e à direita para uma galera, principalmente que vem de fora, nisso não querem mexer. Mas, no bolso do trabalhador, porque é de onde vai sair o fluxo de caixa para poder cobrir esse déficit zero que tanto o mercado clama por, vai sair da gente. Então, é meio difícil falar para o Haddad que ele está indo por um caminho correto ou um caminho interessante, sendo que ele está indo totalmente contra o trabalhador, que, não deixando esquecer, é qual o partido que ele faz parte. É aquela coisa, né? Ele criou o problema com o arcabouço fiscal, com todas as inconsistências que a gente cansou de apoiar aqui, principalmente a inconsistência em relação à guerra entre pastas, a guerra orçamentária, que continua acontecendo, porque é impossível você conseguir fazer com que todas as despesas não cresçam naturalmente acima da inflação, por exemplo, a Previdência é uma desses casos aí, e daí você continua gerando, porque, obrigatoriamente, algumas pastas vão ter que ter perdas. Então, era a pior parte do teto de gastos, o arcabouço fiscal novo aí é melhor que o teto de gastos? É, mas ainda é muito problemático. Então, ele criou esse problema, né? Então, ele que resolve esse problema e a gente está vendo aí a forma de resolver isso. Uma coisa que vai acontecer aqui no Brasil, Presley, e você parece que tem bastante dados sobre isso aí, é justamente o Drex, né? Que é uma nova forma de moeda digital, né? Ele não vai ser o real digital, ele não vai substituir o Pix, tá, gente? Você recebeu um monte de fake news em relação a isso, você está aqui agora para informar aí as pessoas aí sobre tudo aí que você levantou sobre o Drex, né? Sim, o Drex, diferente do que as pessoas estão falando por aí, não é uma forma do governo ficar sabendo tudo o que você faz, até porque quem nunca foi surpreso pelo Léo ou por alguma coisa, porque a Receita sabe basicamente o que a gente vai fazer e o que a gente faz, né? Afinal de contas, ele sabe mais do que a gente. Mas o Drex é uma moeda digital. Ele vai ser uma espécie de extensão do real. E o que significa isso? Ele vem com uma proposta para facilitar, principalmente a questões dos contratos e diminuir a burocracia e diminuir também toda aquela parte de tarifária, de demora e tudo mais. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, uma casa, você não tem que ficar fazendo todo um samba lá. Você vai para um canto, você vai para o outro, aí tem que tirar xerocos aqui. Sabe todas essas burocracias que a gente odeia? Então, basicamente, o Drex vem justamente para facilitar através com esses contratos. mas diferente do Pix. Lembrando que o Pix é um meio de pagamento. O Drex é uma moeda digital. Então, as coisas são um pouquinho diferentes em relação a isso. Mas o intuito de usar o Drex não é para substituir o dinheiro. É como se fosse uma nova forma de você transacionar aquele dinheirinho que você tem. Então, lembra, antigamente a gente usava moeda, a gente usava nota. Hoje, quem tem uma nota no bolso é considerado museu, né? Porque eu, por exemplo, não faço mais transação em nota. Inclusive, eu passo até perrengue por causa disso. Mas a moeda digital, ela vai ter essa característica. Mas não precisa cair em fake news, porque tem muita gente por aí na internet falando que o governo vai saber o quanto que você tem, que vai bloquear o teu dinheiro e que vai decidir o quanto de arroz você vai comprar ou não vai comprar. E não, não tem nada a ver com isso. Até porque é só você parar de transacionar. A mesma história que falam sobre o Bitcoin, que o Bitcoin é moeda descentralizada, não tem nenhum Estado atrás, e a gente já viu várias experiências aí de que é só o governo falar olha, não vai transacionar o Bitcoin. E aí, acabou. Pronto. Você não é mais milionário de Bitcoin. Então, a ideia é basicamente a mesma. Mas, voltando na relação do Drex, é o intuito de diminuir tanto os custos de transações financeiras como também de melhorar a situação burocrática e facilitando para essas transações maiores com contratos inteligentes. É, basicamente, é o real de forma digital. Vamos falar assim, não é o certo a falar, mas é basicamente, vai ser lastreado em real. Então, é basicamente uma forma digital e segura de você, por exemplo, comprar um carro. Comprar um carro é um negócio, sim, que pesa, né? Então, todo mundo aí que já transacionou um carro aí sabe aí, né? Pô, que horas que eu vou depositar? Agora eu fiz um negócio aqui. Pô, mas agora deposita para mim. Não, quando você vai com esse Drex, agora o que você pode fazer, por exemplo? Você vai lá, na hora que as pessoas decidem que o carro vai ser vendido, você pode colocar ou vender o carro pelo Drex. Só que o dinheiro só vai passar na conta do cara quando os dois apertarem um ok. Ou seja, quando tudo estiver certinho, todos aqueles custos de transação, toda a negociação sendo feita, quando o carro do cara estiver na garagem, quando vocês apertarem a mão com a chave um do outro e tal. Então, é isso que o Drex está fazendo. Ele vai facilitar principalmente esses contratos, esses contratos de compra e venda de maior dinheiro. Vamos agora, para fechar aqui, Presley, chamar aqui para o evento que a gente vai ter no dia de hoje, gente. Então, a gente está em aniversário do ICL, quatro anos de ICL. E o especial do dia aí é que vai ter um grande encontro hoje, oito horas da noite, com o Felipe Neto. A história não contada do maior youtuber do Brasil. O Felipe Neto está lançando o livro dele aí, Como Enfrentar o Ódio, que está entre os mais vendidos do Brasil. Ele vai contar toda a trajetória dele, vai falar aí como, por quê, por que a mudança, o que ele já sofreu em relação ao ódio, as coisas aí que ele teve que aguentar. E o nosso querido Eduardo Moreira vai fazer a mediação aí dessa grande conversa que vamos ter hoje. Então, gente, oito horas da noite, já reserva a sua vaga. É de graça. Entra aqui, ó, iclmercado.com.br, aqui, já garante aí, porque oito horas da noite toca o sininho lá do YouTube e fica tranquilo, tá bom, gente? Então, vejam hoje aí que vai ser imperdível. E a gente agora vai se despedindo de vocês, que amanhã a gente volta às onze horas da manhã, mas hoje ainda tem o rolê ICL, que vai começar logo em seguida aí. Hoje com a Robertinha Garcia, o William Deluca aí foi pra casa já, não quis fazer o rolê ICL, brincadeira, o William Deluca a gente sabe, mas a Robertinha Garcia com o Guga Noblar aí às onze e meia da manhã, começa agora, tá certo? Então, gente, até amanhã, um forte abraço e tchau. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. É hoje, turma, chegou o grande dia do nosso encontro com Felipe Neto pra ouvir a história não contada do maior YouTuber do Brasil. O encontro vai acontecer às oito horas da noite, mas pra quem tá inscrito, uma hora antes vai chegar no e-mail que você cadastrou ou no grupo de WhatsApp, se você se inscreveu no grupo de WhatsApp, o link pra você clicar e já ir pra sala de espera. Se você não tá inscrito e tá sabendo desse encontro agora, aproveita pra se inscrever. É de graça e imperdível. Imperdível porque não tem replay, então não dá pra perder mesmo. Clica no botão aqui embaixo, saiba mais, e à noite a gente se encontra.